Fala minha galera linda, beleza pessoal? Seja bem-vindo aqui a mais essa resolução da prova do IFRN Exame de Seleção 2019-2020 Tamo na questão de número 30 pessoal, muito importante que você faça toda a correção da prova, tá pessoal? Lembrando que para vocês aí, meus inscritos que fazem parte dessa família, assim que terminar essa prova vou corrigir outras provas de outros exames de seleção, tá bom? Então continua no vídeo se tu não faz parte dessa família ainda, inscreva-se no canal e clica no sininho para ser notificado toda vez que o professor colocar vídeos novos aqui, tá bom? Então vamos embora aí para a resolução desse problema, vamos ver o que essa questão aqui está dizendo, o que ela cobra, vamos lá pessoal, ó IFRN Exame de Seleção 2019-2020, questão de número 30, o que ele diz, ó A imagem do texto 2 será reproduzida em um outdoor para fomentar um debate sobre o cyberbullying em uma certa comunidade, ponto A gráfica recebeu uma imagem original retangular com medidas de 18 cm de largura por 30 cm de comprimento Sabendo que a gráfica irá ampliar a figura em 10 vezes do seu tamanho original E que o preço para a confecção desse outdoor é de 120 reais por metro quadrado O valor cobrado por esse outdoor será de 620 reais, será de 648 reais, 660 reais ou 688 reais Vamos aí grifar as nossas informações Pessoal, apareceu forma geométrica, tá? Ele fala aqui, ó, retangular Apareceu medidas de comprimento perigo Presta bastante atenção, tá? Então ele diz, ó A imagem do texto 2 será produzida em um outdoor para fomentar um debate sobre o cyberbullying em certa comunidade A gráfica recebeu uma imagem original retangular, presta atenção Com medidas de 18 cm de largura por 30 cm de comprimento, tá pessoal? Isso aqui você já tem que imaginar como é essa figura, tá? Sabendo que a gráfica irá ampliar 10 vezes do seu tamanho original E que o preço para a confecção desse outdoor é de 120 reais aqui por metro quadrado, tá pessoal? Então ele quer saber quanto é que vai gastar para fazer esse outdoor Então galera, vamos imaginar que essa daqui seja a imagem retangular que ele falou, tá pessoal? E aí ele diz, ó, retangular aqui de 18 cm de comprimento E o outro lado vai ter 30 cm, tá? 18 de largura por 30 cm, pessoal E aí vai ter uma ampliação aqui, vai ter um aumento aqui de 10 vezes, né pessoal? De 10 vezes E aí esse lado aqui vai passar a ser 180, tá? Porque aumentou 10 vezes E esse outro lado passa a ser 300 Lembrando que aqui é centímetros e centímetros, tá pessoal? Porém, ele falou o seguinte, ó Que o metro quadrado, que o metro quadrado Ele custa um valor de 120 reais, tá? Aí ele quer saber quanto é que custa esse outdoor aqui Pessoal, presta bastante atenção Que ele deu as informações aqui em centímetro E ele também deu aqui em metros quadrados Essa é uma questão que vai envolver conversão de unidades, tá pessoal? Então presta bastante atenção O menino ele ia dizer o seguinte, ó Professor, eu posso transformar isso aqui em metros Isso aqui em metros Faço a multiplicação, acho em metro E faço aqui uma regra de três simples Pode ser? Pode pessoal Mas aí se tu transformar em metro Tu vai trabalhar com o número com vírgula Ou seja, eu vou fazer a multiplicação em centímetro E só ao final eu faço a conversão da área, tá? Olha pessoal Lembrando que a área de um retângulo A área vai ser a sua base Vezes a sua altura, tá? Base vezes altura Geometria plana tem que estar fazendo essa revisão Então a área vai ser igual Quem é a base? Ó, 180 Então a base é 180 Vezes a sua altura aqui Que seria 300, tá pessoal? Então aqui eu vou fazer essa multiplicação bem simples, tá? Dá pra fazer de cabeça aqui, ó Como? Eu vou pegar o 18 E vou multiplicar por 3 18 vezes 3 Vai dar exatamente 54, tá? 54 acrescenta esse zero, esse zero, esse zero Então vai dar esses três aqui Vai dar exatamente 54 mil centímetros quadrados Então agora tu vai ter que lembrar da conversão de unidade de área Já tem aqui no vídeo, tá pessoal? Já tem aqui, é Quem tá acompanhando aí o exame de seleção pra 2020 Tem essa aula aqui É a aula de número 7, tá pessoal? Então presta bastante atenção Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então tu tem, ó Metro quadrado Tu tem decímetro quadrado Centímetros quadrado E tu tem o milímetros quadrado, tá? Então, ó Tu tá em centímetro E quer vir para metro, tá? Então tu vai andar quantas casas, ó Uma, duas Olha agora Olha agora Eu tenho 54 mil, tá? 54 mil Mas presta atenção Quando eu tô trabalhando com área A vírgula anda duas casas, tá? Aqui eu vou andar duas casas Mas a vírgula no número vai andar quatro casas Porque é duas pra cada uma, tá? Então, ó Uma, duas, três, quatro Então agora eu tenho 5,4 metros quadrados Olha, bastante simples, tá? Fiz uma multiplicação de números inteiros E aqui eu só andei com a vírgula Então eu tenho isso aqui agora Então, para finalizarmos Temos o seguinte, ó Para finalizarmos Eu tenho Que um metro quadrado, tá? Ele custa 120 reais E aí vem a pergunta 5,4 metros quadrados Custa quanto? Vai estar aqui nas minhas alternativas Tá, pessoal? Então aqui é só fazer o seguinte, ó 1 vezes x vai dar x E 5,4 5,4 vezes 120 E aí vamos fazer essa multiplicação aqui Vamos fazer aqui, ó 120 vezes 5,4 Tá? Bastante simples aqui E aí eu vou saber quem é o meu x E o meu x vai estar aqui nas minhas alternativas 4 vezes 0 dá 0 4 vezes 2 dá 8 4 vezes 1 dá o número 4, tá? Então 5 vezes 0 dá 0 5 vezes 2 dá 10 0 sobe 1 5 vezes 1 dá 5 Com 1, 6 Vamos fazer agora esse somatório Vai dar, ó 0 8 4 6 Quantas casas decimais? Apenas 1 Então, vírgula aqui 648 Venham aqui nas minhas alternativas Alternativa A não Alternativa correta Letra B Beleza! Compreendi a questão E vou deixar o like Galera, presta bastante atenção aí, tá? Em geometria Plana Tá aqui Geometria plana Vem aqui nesse vídeo E geometria espacial Tá aqui nesse vídeo Faça o resumo deles dois Tá certo, pessoal? Então, valeu galera E até o próximo vídeo Valeu!